O sábado foi de combate a dengue em várias cidades brasileiras. Em São Paulo, as unidades básicas de saúde abriram para fazer testes rápidos em pacientes com sintomas. A maior onda de dengue em 10 anos em São Paulo. Dor de cabeça, alguns momentos de tontura, dor no fundo dos olhos. 450 casos para cada 100 mil habitantes no Acre. Aqui no bairro tem várias pessoas que já teve a dengue esse ano, né? Passaram muito mal, entendeu? Postos de saúde movimentados na capital mineira. Dor de cabeça, dor no corpo, diarreia, ânsia de vômito, dor no estômago, muita dor nas costas, tosse, tudo isso. Várias regiões do país estão com sintomas de uma doença que avança em ritmo acelerado. Para isso, tem um só tratamento, segundo infectologista Renato Kifuri. A orientação, a informação em dias nacionais como esse, cumpre um papel fundamental na levada de informação e na tomada de consciência. No chamado dia D, unidades de saúde ficaram abertas com centros de hidratação e reforço de militares em BH. Informação e inseticida de porta em porta foi outra ação. Essa, no Acre. E drones carregados com larvicida encararam o inimigo de frente em São Paulo. Tem que tomar cuidado, né? Porque eu faço a minha parte, né? Eu tiro tudo, a água empossada, não deixo nada. Planta também, eu rego tudo, tiro a água, tudo direitinho, né? Um mutirão de enfermeiras testou pessoas com suspeita da doença nas unidades básicas de saúde. Para os epidemiologistas, o teste rápido, acessível para a maior parte da população, é uma das mais eficazes estratégias para o controle de doenças virais transmissíveis por mosquitos. O diagnóstico precoce da dengue ajuda a direcionar o tratamento e a evitar a evolução para quadros graves. Além disso, com a notificação dos casos, é possível mapear e combater os criadouros do Aedes aegypti. O cuidado com os terrenos baldios, com as áreas de acúmulo de águas, é função de todos. De nada adianta a população fazer sua parte e o governo não ter lixões, ter esgotos a céu aberto, ter terrenos baldios, prédios públicos desativados, muitas vezes, frequentemente, criadouros de mosquitos. Então, o controle da dengue passa necessariamente para uma ação conjunta de todos, poder público e população. A gente tem que manter o quintal da gente limpo, virar as tampinhas, não deixar a tampa no quintal, e sempre manter as caixas d'água limpas. O Ministério da Saúde estuda ampliar a vacinação no país com a produção nacional da vacina contra a dengue. Hoje, foi instalado o Centro de Operações de Emergência para monitorar o avanço da doença no país. Tendas para triagem foram espalhadas pelo Distrito Federal e hoje teve reforço no atendimento, com mais leitos de hidratação e profissionais para fazer testes em pessoas com sintomas da dengue. A Secretaria de Saúde informou que 900 pessoas são atendidas por dia nessas unidades e as UPAs estão lotadas. Com tantos casos, o Distrito Federal pediu ajuda das Forças Armadas e terá o primeiro hospital de campanha. A estrutura já começou a ser montada e deve ficar pronta até segunda-feira. Militares da Aeronáutica de Brasília e do Rio de Janeiro vão atender pacientes em dois turnos nessa área aqui de Ceilândia, que concentra grande parte dos doentes. As regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul são as que mais preocupam, segundo o governo. Nelas, há surtos epidêmicos pontuais. O Brasil não vive uma epidemia, mas está em estado de alerta. Por isso, o Ministério da Saúde instalou hoje à tarde o Centro de Operações de Emergência, que terá representantes da Anvisa, da Organização Pan-Americana da Saúde, além das Secretarias de Saúde de estados e municípios. O grupo vai monitorar a situação em todo o país, definir ações e decidir, por exemplo, se é necessário o envio de soro, de testes, de mais recursos. Agora, em janeiro, cinco estados e o Distrito Federal tiveram aumento de mais de 500% no número de casos em comparação com janeiro do ano passado. Segundo a ministra da Saúde, ainda não há uma data definida para o início da vacinação contra a dengue. As doses serão distribuídas para 521 municípios e regiões com alta transmissão da doença. Num esforço para agilizar a vacinação, o Ministério da Saúde se reuniu com os presidentes do Instituto Butantan e da Fiocruz. A estratégia é acelerar a aprovação da vacina que será produzida pelo Butantan e também discutiu com a Fiocruz a possibilidade de produzir no Brasil a vacina japonesa. No caso da vacina que denga, há sinalização de interesse do laboratório Taqueda pela ampliação dessa produção e ter parcerias no Brasil. Então, a Fiocruz está analisando não só a sua capacidade própria, mas também junto a parceiros da instituição, laboratórios privados, que têm plantas que podem ser utilizadas. Agora a gente vê como é que fica a previsão do tempo para o domingo com a Jaqueline Brasil. Oi, Jaqueline, boa noite para você. Oi, Mônica, boa noite para você, para o Rodrigo e boa noite para você também. Amanhã tem alerta de temporal, principalmente no período da tarde, nessas duas áreas. Do Amazonas até o Pará e no Rio de Janeiro e Leste Paulista. Em São Paulo e no Rio, deve chover de 15 a 25 milímetros. Essa quantidade, caindo em poucas horas, pode causar problemas. Máximas de 29 e 32 graus. E é a mesma previsão para Porto Velho, Manaus e Belém, com temperaturas em 29, 32 e 33 graus. Por causa do tempo abafado, a chance de chuva isolada aumenta em grande parte do país. O tempo deve ficar firme, da divisa do Amazonas com Roraima até o extremo norte do Pará e do Rio Grande do Norte até o norte de Minas Gerais. Boa Vista será a única capital ensolarada, sem risco de chuva, com máxima de 38 graus. Em Porto Alegre, 36, 34 em Teresina, 33 em Florianópolis, em Aracaju e 32 em Cuiabá e Rio Branco. As temperaturas devem continuar altas em todo o país, até pelo menos os próximos 10 dias. Nas áreas em vermelho e escuro, máximas podem chegar aos 40 graus. Em vermelho, claro, aos 36. A onda de calor que atinge o sul de Mato Grosso do Sul e o oeste dos três estados da região sul, deve continuar na semana que vem. As temperaturas podem ficar mais de 5 graus acima da média. E na área em laranja, também vai fazer muito calor. É o caso de São Luís Gonzaga, no noroeste gaúcho, com máximas entre 35 e 39 graus até quarta-feira. E Porto Alegre, com temperaturas entre 33 e 36 graus. Mônica, Rodrigo. Obrigado, Jaqueline. Bom domingo. Blocos levaram milhares de pessoas às ruas das duas maiores cidades do país hoje. Um dia sem preocupações. O carnaval me salve, é o meu momento de explosão, de alegria. Eu adoro. Fico até emocionada. Fico, fico, porque é realmente importante pra mim. Quando é permitido fantasiar. Me tenta ser faraó, né? Em busca da minha Cleópatra perdida, entendeu? Enquanto uns jogavam o verso pro outro, o casal ditava o ritmo ao som da voz do cantor paraibano Chico César. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa. O carnaval é uma celebração de alegria. São dias em que nós podemos ser outras pessoas, né? Nós, os artistas, normalmente podemos fazer isso sempre. Mas eu acho que é uma festa em que todo mundo pode ser vários. Isso é bonito. Um pernambucano anunciou o que estava por vir. Um repertório de músicas carnavalescas, assim, como o Frevo, como o Frevo Canção, como o Frevo de Bloco, como o Frevo de Rua. Vai encontrar o Maracatu, vai encontrar o Jexá. Numa mistura de trio elétrico com carro alegórico, parecia que Alceu Valença estava na varanda de casa em Olinda. Já o Bloco Carioca, Banga La Fumenga, fez o décimo desfile na capital paulista. Também teve bloco tradicional paulistano e carnaval para as crianças. E foi só o primeiro dia de festa aqui em São Paulo. Daqui para frente a cidade vai viver mais sete dias de blocos nas ruas. São mais de 500 desfiles. Mas não foi exatamente uma estreia para todo mundo. Tem gente que já estava aproveitando essa festa há tempos. Para mim já começou faz duas semanas, tenho ido a todos os ensaios. É democrático, é gratuito, é maravilhoso. As ruas do Rio tomadas por um caos de alegria. Durante o ano, rua é para passar carro. E durante o carnaval é para passar gente fantasiada para brincar junto. Essa bateria é demais. É sensacional! Cariocas e turistas se juntaram para brincar e fazer história no carnaval de rua do Rio. Aqui tem um monte de paulista que veio pela primeira vez, curtiu o bloco. O que você está achando? A experiência é diferente e única, estou amando. O Simpatia Quase Amor é um dos blocos mais tradicionais do Rio. Já são quatro décadas desfilando aqui pelas ruas de Ipanema, na zona sul da cidade. E nesse ano está justamente homenageando toda essa trajetória. 40 carnavais de simpatia e amor. Cheia de amor e simpatia! Com beijos, alegria e muito samba. O Rio teve só hoje 48 blocos desfilando. E os cariocas se jogaram cedo na folia. Não era nem oito da manhã e olha o tanto de gente animada no bloco Céu na Terra, nas ladeiras de Santa Tereza. E eu não acordo cedo de jeito nenhum, só no carnaval. Um despertar bem acompanhado com esse boneco gigante, homenageando o cantor e compositor Milton Nascimento. No centro da cidade, o Chora Me Liga levou milhares de pessoas para dançar ao som da dupla sertaneja João Lucas e Matheus. Não importa o ritmo, para aguentar a maratona de blocos que está só começando, fica a dica. É dormir cedo, hidratar, comer bem, tomar um café da manhã reforçado e vir para a folia. Muita porfulina! E um dos maiores blocos do Nordeste, o Pinto da Madrugada, arrastou mais de 400 mil pessoas pela orla de Maceió. O sol escaldante não impediu os foliões de dançar, cantar, se divertir, no maior bloco de rua de Alagoas. Já está gerando. Só para quando a última orquestra parar. E teve até quem aproveitou esse monte de gente para ganhar um dinheiro extra. O latão é 5 também, promoção barateou. A gente vai se divertindo, trabalhando e ganhando dinheiro. O carnaval antecipado já virou tradição em Alagoas. Oportunidade para quem não vai curtir a festa na próxima semana ou para quem deseja participar de todas as folias disponíveis em fevereiro. O nome Pinto da Madrugada foi inspirado no Galo da Madrugada de Recife. E o bloco alagoano já faz sucesso até entre os pernambucanos. Entre o Galo e o Pinto, e aí? Os dois, os dois. Não consegue escolher, né? Não, 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 não. Essa beleza imensa aqui na orla marítima de Maceió é muito bom, muito gratificante. O bloco completa 25 anos e já é considerado um dos maiores do Nordeste. Segundo os organizadores, mais de 400 mil pessoas percorreram a orla aqui de Maceió com muita disposição e frevo no pé. Seja nas sacadas dos prédios ou na avenida, os foliões se entregaram ao frevo e o que se viu foi uma avalanche de alegria e animação. É uma emoção sem igual. A gente corta e dança, se agrega. Valeu, Pinto! A seguir, imagens de câmera corporal vão ajudar na investigação do assassino de um policial militar de São Paulo. E a reação de países do Oriente Médio aos ataques americanos que deixaram mais de 30 mortos. Foi enterrado na cidade de São Paulo o corpo do policial militar que morreu depois de ser baleado no rosto em Santos. O corpo do soldado Samuel Wesley Cosmo foi levado ao cemitério por um caminhão do corpo de bombeiros. O governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e o secretário da Segurança Pública, Guilherme de Ritchie, acompanharam o sepultamento. O soldado foi baleado quando participava de um patrulhamento de rotina, de combate ao tráfico, na comunidade Mangue Seco, em Santos, em apoio à Operação Verão, na Baixada. O policial Samuel usava a câmera corporal, que gravou toda a ação. Samuel se afasta dos dois companheiros que estavam com ele e vai em direção a uma viela. De repente, é surpreendido pelo assassino, que dispara no olho do policial. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. É com base nessas imagens que a polícia tenta identificar e prender o assassino. O Instituto de Identificação da Polícia Civil tem um sistema de reconhecimento facial que será usado para cruzar a imagem do homem que atirou com um banco de dados oficiais. Um celular, um estojo de balas e um carregador de pistola foram apreendidos no local onde Samuel foi baleado. Samuel Wesley Cosmo deixa a mulher e filhas gêmeas de um ano. Antes do sepultamento, uma cerimônia de entrega de casas para vítimas de enchentes em São Sebastião, no litoral do estado, o governador falou sobre a morte do policial. Mais um dia triste para nós, porque perdemos um soldado hoje em Santos, no dia de ontem, na verdade, um soldado Cosmo. Mas nós não vamos parar de trabalhar pela segurança pública. A gente pode tomar uma rasteira, mas nós vamos continuar trabalhando, porque a gente sabe que tem que dar segurança para a população. Tem um enfrentamento duro contra um crime que é cruel, mas nós não vamos desistir. Desde o fim de janeiro, a Secretaria Estadual de Segurança Pública faz uma operação na Baixada Santista chamada Escudo. A operação é decretada sempre que um policial é atacado. Nessa madrugada, mais dois confrontos envolveram equipes da Rota, em Santos, e na cidade vizinha, São Vicente. Um policial da Rota levou um tiro de raspão no braço e dois homens morreram. Segundo a polícia, nos dois casos, os agentes foram recebidos a tiros e revidaram. Os governos do Irã, do Iraque e da Síria alertaram que o conflito no Oriente Médio pode se espalhar ainda mais depois dos ataques americanos na região. O Pentágono divulgou imagens de dois bombardeiros supersônicos decolando do Texas. Eles voaram 10 mil quilômetros até o Oriente Médio, atacaram 85 alvos no Iraque e na Síria, com 125 mil e bombas de alta precisão. O jornal da New York Times identificou cinco dos sete locais atingidos, no vasto deserto que fica na fronteira entre o Iraque e a Síria. Foi uma retaliação pela morte de três soldados americanos no domingo, numa base próxima dali, na Jordânia. As imagens mostram os danos em Al-Qaim, no Iraque. Segundo o governo do Iraque, 16 pessoas morreram, inclusive civis, e 25 ficaram feridas. O Iraque condenou os ataques como uma agressão à soberania iraquiana. Disse que eles terão consequências catastróficas para a região. E chamou de mentira a informação da Casa Branca de que o governo de Bagdá foi avisado antes. Pontes, pontes não oficiais na Síria, informaram sobre a morte de 23 pessoas nos ataques. Os alvos foram bases e depósitos de munição de milícias chiítas, apoiadas pelo Irã, que vem atacando bases americanas na região desde que começou a guerra entre Israel e o Hamas. No Irã, o ministro do interior, Ahmad Vahid, condenou os ataques americanos e disse que eles vão alimentar as chamas da resistência, mas não falou em retaliação. O presidente Biden disse que o objetivo não é deflagrar uma guerra com o Irã e sim acabar com os ataques às bases americanas. A Rússia pediu uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU para discutir os ataques. Na faixa de Gaza, ataques israelenses mataram 18 palestinos, segundo autoridades de saúde vinculadas ao grupo terrorista Hamas, em Rafah e Deir al-Balá. Mais de metade dos 2 milhões e 300 mil moradores de Gaza se refugiaram em Rafah, quando Israel invadiu o norte do território. E agora estão encurralados e sofrendo com os ataques israelenses. Este morador disse que meninas pequenas foram mortas, inclusive uma bebê de duas semanas. Em Israel, parentes e amigos dos sequestrados pelo Hamas, no dia 7 de outubro, saíram às ruas para exigir a libertação de mais de 100 reféns, que ainda estão em cativeiro na faixa de Gaza. Agora há pouco, os Estados Unidos e o Reino Unido bombardearam posições no Iêmen dos rebeldes Houthis, que planejavam atacar navios comerciais no Mar Vermelho. Os Houthis, que têm apoio do Irã, já realizaram mais de 30 ataques na região desde o início do conflito entre Israel e o Hamas. Pelo menos três países europeus registraram hoje protestos de agricultores que exigem mais apoio dos governos. Na Alemanha, os produtores rurais foram até o aeroporto de Frankfurt. Eles querem mais restrição às importações, que aumentam a concorrência no setor. Houve protestos também na Itália e na Suíça contra o alto custo da produção. Nos últimos dias, o movimento se espalhou por quase toda a Europa. Sob pressão, os governos da França e da Irlanda pressionam a União Europeia a encerrar as negociações do acordo comercial entre o Bloco e o Mercosul. No Chile, 46 pessoas morreram em consequência dos incêndios florestais que atingem a região costeira. A maioria das vítimas estava na cidade turística de Vinha del Mar. Alguns bairros estão sob toque de recolher e muitos moradores tiveram que abandonar as casas. Dezenas de construções foram destruídas pelas chamas. O presidente, Gabriel Boric, decretou estado de exceção para liberar recursos de emergência. Até o começo da tarde de hoje, havia mais de 90 focos ativos. A temperatura vai continuar alta nos próximos dias e novos focos podem surgir. Um estudo da Fiocruz mostra que indígenas do interior do Pará estão com níveis alarmantes de mercúrio no corpo. Uma equipe da Globo News percorreu a região para mostrar o impacto do garimpo ilegal no povo munduruku. O povo munduruku é o mais populoso do Pará, com mais de 9.200 pessoas. O cacique Jairo viu este lugar se transformar e quem vive nele também. A gente começou a notar alguns sintomas de crianças com dificuldade de se movimentar, mobilidade. Então, algumas doenças que vinham apresentando e a gente não sabia o que era. Em busca de respostas, a Fiocruz enviou pesquisadores para a região. O estudo constatou que os peixes estavam contaminados por mercúrio. E o mais grave, o povo munduruku também estava contaminado. O que mais assustou era que eram as mulheres que estavam mais contaminadas com mercúrio. E muitas mulheres, o próprio médio falava que o leite materno das mulheres que amamentavam, que estavam contaminando também as crianças. A Fiocruz analisou amostras de cabelo dos indígenas. Só nesta aldeia, pelo menos oito pessoas tinham níveis alarmantes de mercúrio no corpo. Alguns tinham o dobro, um deles o triplo do aceitável pela OMS. O resultado trazia um alerta. Estas pessoas tinham alto risco de adoecer. Em entrevista à Globo News, um dos coordenadores da pesquisa da Fiocruz, o epidemiologista Paulo Basta, explicou o que isso causa no desenvolvimento da criança. A criança pode nascer com deformidades, com uma formação congênita, com diferentes anomalias, pode apresentar paralisia cerebral. Os pesquisadores da Fiocruz estão acompanhando de perto 80 crianças munduruku em busca de uma resposta científica para o que está acontecendo, especialmente com as crianças. Um grupo de neuropediatras da USP e de Harvard está analisando os casos. O mercúrio é usado por garimpeiros na purificação do ouro. A terra indígena munduruku, em Jacareacanga, no Pará, é a segunda com maior área de garimpo no país, segundo o estudo da ONG MapBiomas. A gente está navegando agora em direção ao Rio das Tropas, aqui à direita do barco, que é uma das áreas mais atingidas e ameaçadas pelo garimpo aqui em Jacareacanga. É bem aqui onde a gente vai entrar agora. No ano passado, a Polícia Federal recebeu 320 alertas de novos garimpos explorados aqui dentro da terra indígena. Do alto, o retrato da devastação. Este garimpo está ativo dentro da terra munduruku. É possível ver uma pá carregadeira, dragas usadas pelos garimpeiros, barracas e pessoas circulando pelo local. O garimpo traz a poluição, a destruição e vem adoecendo os peixes, adoecendo a gente, trazendo malária, trazendo violência, traz tudo. Em nota, o Ministério da Saúde disse que o Distrito Sanitário Especial Indígena Rio Tapajós tem implementado ações de monitoramento para acompanhar pacientes que apresentam altos teores de contaminação por mercúrio. A reportagem completa está no Especial de Domingo da Globo News, que começa às seis da tarde de amanhã. E a polícia de São Paulo aguarda novos laudos no caso da jovem de 19 anos que morreu depois de um encontro com um jogador do Corinthians. Esse caso é destaque amanhã no Fantástico. A seguir, Palmeiras e São Paulo já estão em Belo Horizonte para a decisão da Supercopa do Brasil. E os gols deste sábado... Alguns dos principais artistas da música brasileira vão encerrar hoje a maratona de shows do Planeta Atlântida. Desde ontem, milhares de pessoas curtem o festival em Shangri-La, no litoral gaúcho. Seja bem-vindo ao planeta de quem espera o ano todo para viver e reviver emoções. As minhas filhas vieram de criança, já estão com mais de 40 anos, vêm participando para nós, é um momento de sucesso, é um ano de renovação. Durante os dois dias do festival, são pelo menos 30 atrações aqui no Planeta Atlântida. Toda essa emoção aqui de baixo, ela só se multiplica com a tensão que se volta lá para cima, no palco principal, onde se apresentam os grandes talentos da nossa música. Ainda ontem à tarde, Vitor Clay abriu o palco Planeta. Em seguida, MC Cabelinho e a banda de pagode Menos é Mais estrearam no festival. Depois, veio a banda MX Zero. Lealoc fez o céu do planeta brilhar com 200 drones. Eu sempre vi a tecnologia como uma grande aliada, eu sempre fui um cara que busquei muito entender quais são as inovações do mercado para se adaptar nos meus shows. Ludmilla trouxe os hits do momento. O Sampaio encerrou a primeira noite desse planeta que leva emoção até para quem não pode vir. O irmão da Daniela está internado, mas ela deu um jeito de compartilhar o momento com ele. E ele é o melhor amigo que eu tenho dentro da minha vida inteira, e eu não podia deixar de compartilhar esse show com meu irmão. E hoje, no segundo dia de shows, os portões abriram por volta de 3 da tarde. Já se apresentaram por aqui, no palco principal, a banda de rock Fresno e Armandinho. Faz nove anos que eu estou vindo para o planeta. Para mim, estar no planeta é amor, é estar com os amigos, é praia, é curtir isso. Para mim, o planeta é a melhor parte do verão, a melhor parte do ano. Para mim, o planeta é vida. Olá, boa noite a todos. Falamos ao vivo aqui do festival Planeta Atlântida. Terminou há pouco o show. Foi um grande reencontro dos fãs com a banda Os Paralamas do Sucesso, que há 13 anos não passava por aqui. Vamos ouvir um pouquinho. O intervalo entre os shows, logo mais, quem sobe o palco é o cantor Tiaguinho. Depois tem Gustavo Lima, Luís Assonza e Duda Beat. Encerram a noite 30 para 1 com Matuê, Teto e Will. A expectativa é que 80 mil pessoas passem aqui pela Saba, em Atlântida, no litoral Norte Gaúcho, durante esses dois dias do festival. Rodrigo e Mônica. Obrigada, bom show aí para vocês. E no domingo, depois do BBB, a Globo exibe para todo o país os melhores momentos do festival. E quem mora no Rio de Janeiro vai assistir aos melhores momentos de um outro festival de música. O Universo Espanta. Florianópolis vai receber amanhã as finais da primeira etapa do STU, o Circuito Brasileiro de Skate. Nesse esporte tão urbano, Pedro Barros costuma voar alto. Mas quando não está sobre o skate, é no topo de uma árvore, por exemplo, que ele gosta de meditar e relaxar. Está o mais próximo da natureza possível, mais próximo do meu habitat natural. É o que reabastece as minhas energias. No lugar onde sequer chega o sinal de celular, a conexão dele é com as próprias raízes. Cresceu nessa região de Florianópolis, onde mora até hoje. Se toda a agitação da cidade fica longe, ele trouxe para perto a paixão. Construiu pistas de skate no imenso quintal. E tem mais uma pista brotando, de parque, a especialidade do Pedro, em que ele ganhou a prata nas Olimpíadas de Tóquio. A ideia é que seja um novo centro de treinamento. Ela está carregando muitos pontos que são inovadores para o skateboard de parque e que acredito que vai elevar o skateboard de parque para outro nível. É na cidade natal que o Pedro e outros competidores abrem a temporada, com a primeira etapa do STU, o Circuito Brasileiro. É como se fosse uma das pistas que o Pedro tem no quintal de casa. A que vai receber a competição de parque aqui no STU de Florianópolis foi construída especialmente para a competição com um toque do Pedro. Ele ajudou a desenhar a pista onde alguns dos melhores skatistas do Brasil podem se expressar no STU. Ter hoje em Florianópolis uma pista de skate do nível que a gente tem agora, para ter também eventos desse nível que a gente vai ter agora. E, consequentemente, estar inspirando e estar podendo vivenciar isso nos nossos dias, algo que traz muita felicidade. O Esporte Espetacular vai transmitir amanhã a final masculina do skate parque. É, e Palmeiras e São Paulo já estão em Belo Horizonte para a disputa dessa Supercopa do Brasil. O palco da final já está de uniforme novo. É um envelopamento todo especial por uma decisão inédita. A Supercopa nunca foi disputada em Minas e jamais por dois clubes do mesmo estado. Mais de 43 mil ingressos já foram vendidos para o confronto do vencedor do Campeonato Brasileiro contra o campeão da Copa do Brasil. E, apesar de terem conquistado títulos no ano passado, os clubes não economizaram nos reforços para essa temporada. O Palmeiras pagou mais de R$ 77 milhões por três jogadores. Já o São Paulo investiu R$ 50 para incorporar quatro novidades à equipe. Mesmo com todos esses valores envolvidos, o principal investimento das duas equipes não foi em jogadores novos para o elenco, mas sim para manter os destaques que os trouxeram até aqui. No fim do ano passado, São Paulo anunciou a renovação até 2026 do contrato do Lucas, acostumado a jogar partidas como essa. Cada jogo é especial, mas quando é contra um rival, a atmosfera é diferente, tudo muda, a motivação é diferente. Então, jogos assim que nós jogadores gostamos. Já o Palmeiras não quis negociar os seus principais jogadores, como o Rafael Veiga, por exemplo, que fez dois gols no título da Supercopa do ano passado. Disputar mais uma Supercopa significa defender aquilo que é nosso. Lucas e ele são os destaques ofensivos de dois elencos que esperam começar 2024 repetindo o sucesso do ano anterior. A gente sabe o quanto tem crescido nesses últimos anos a rivalidade com o São Paulo e acho que vai ser uma grande disputa, é um grande jogo, ainda mais valendo o título. A Globo transmite a final da Supercopa do Brasil amanhã a partir das 3h40 da tarde, hora de Brasília. Na chegada a Belo Horizonte, o ônibus que levava a delegação do Palmeiras, ao passar ali em frente ao hotel em que o São Paulo está hospedado, foi atacado por torcedores são paulinos. Um deles teve um vidro, um dos ônibus, foram alguns, um deles teve um vidro quebrado. Ninguém ficou ferido, o Palmeiras informou que irá registrar um boletim de ocorrência. A polícia militar diz que identificou e prendeu o homem de camisa preta que atirou uma garrafa em um dos ônibus. Pelo Campeonato Carioca, o Botafogo empatou com o Nova Iguaçu e perdeu a chance de encostar no líder fluminense. O Botafogo chegou a abrir uma vantagem de 2 a 0 com gols de Lucas Alter e de Eduardo cobrando pênalti. Mas Carlinhos marcou duas vezes para o Nova Iguaçu e deixou tudo igual. Botafogo e Nova Iguaçu, 2 a 2. No Campeonato Paranaense, o Atlético venceu o PSPC. Depois do pênalti do Pablo, defendido pelo Diego Monteiro, o Léo Assunção foi afastar, mas acabou fazendo contra o Léo. Os outros do Atlético foram mais normais, digamos assim. Mastriani, Zapele e Julimar confirmaram a goleada. Atlético, 4 a 0. Criciúma ganhou do Nação Esportes no Catarinense. 1 a 0, gol do Marquinhos Gabriel. Pelo Campeonato Gaúcho, o Inter venceu o Caxias com dois gols o atacante Luca. O primeiro vale até replay, viu? Uma pintura de bicicleta. No segundo, o Luca limpou a marcação e chutou na saída do goleiro. Inter, 2 a 0. O Grêmio também venceu com uma bela jogada. Natan Fernandes carregou e mandou de fora da área para fazer o gol do jogo. Grêmio, 1, Avenida 0. Jotaini termina aqui. Uma boa noite para você. Boa noite. Um ótimo domingo. Fala, rapaziada. Beleza? Aqui tem que falar, Raio Diego, canal Diego Esportes. E estou chegando para te avisar que hoje tem Clássico Mineiro. Hoje tem Atlético Mineiro e Cruzeiro. Pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. E no vídeo de hoje, você vai ficar informado e vai saber tudo sobre esse jogo. As principais e últimas notícias da equipe do Atlético Mineiro. E também as últimas informações da equipe do Cruzeiro. O Atlético Mineiro, que é líder do Grupo B. E vem de vitória, jogando em casa, diante do Democrata. Joga hoje em casa novamente e vem em busca de vencer o primeiro Clássico do ano. Já o Cruzeiro, que é vice-líder do Grupo A. E vem de empate com o Rio em casa, contra o Atlético. Vem em busca hoje de um resultado positivo para tentar reassumir a ponta do grupo. Então, se você é torcedor do Atlético Mineiro ou torcedor do Cruzeiro, já faça o convite. Se inscreva agora aqui no nosso canal. Eu vou deixar o seu like no vídeo para ajudar. Ativa também o sininho de notificação para você receber os próximos vídeos. E comenta aí embaixo o seu palpite. Porque o Atlético Mineiro recebe o Cruzeiro deste sábado. Às sete e meia da noite, no horário de Brasília, na Arena MRB, em Belo Horizonte. Pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. O Atlético chega ao Clássico com três pontos. Depois da vitória por 4 a 0 em segundo o Democrata na rodada passada. Na própria Arena MRB. O time perdeu na estreia. Filipe Pão deve manter o time de regular. Que entrou em campo no último domingo. O Gustavo Scarpe, público de força da temporada, deve ser opção para o segundo tempo. Como foi diante do Democrata. Já o Cruzeiro chega com esse clássico com quatro pontos no Campeonato Mineiro. Vitória. O Brasil é um sombrio a nova empate em casa contra o Atlético. Dividindo a liderança do Mipoacacandense. A equipe se preparou a semana inteira para o jogo contra o rival. Com a possibilidade real de mudanças no setor ofensivo. O Lundar Carvão terá o primeiro clássico no meio da carreira. E tenta levar a Raposa a segunda vitória consecutiva. Pelo lado do Galo. Filipe Pão tem todo o alívio à disposição. Com o Rodrigo Bataglia e o Bruno Fux podendo aparecer em todos os relacionados. A tendência é que o técnico repita a escalação do ano passado. E venceu por 4 a 0 o Democrata. Gustavo Scarpe deve ser a opção. O time deve entrar hoje com o Everson. Maurício Lemos. Jefferson, Arano e Mariano. Contado de Wilson, Igor Gomes e Zaratio. Paulinho e Pouquim. Pelo lado do Cruzeiro. O time não tem Nélis e Wesley e Gasolina. Que estão suspensos. Além disso. Na última hora o Lucas Oliveira. Foi negociado com o Valadolim por empréstimo. Por isso. João Marcelo deve realizar dupla com o Zé Ivaldo Mazzar. No meio de campo o Lucas Romero deverá se estrear. A torna da Lula do Lucas Silva no meio. E o Lucas corre por fora em força briga. Então o Cruzeiro deve entrar com o Rafael Cabral. João Marcelo, Zé Ivaldo, Marlon e Liga. Lucas Romero, Lucas Silva e Matheus Pereira. Arthur Gomes, Robert de Neno. O jogo hoje vai ser apitado pelo Paulo César Janovelli. Com assistente número um. O Felipe Alacosta de Oliveira. Assistente dois. O Celso Luiz da Silva. O quarto árbitro Murilo. Francisco Misson Jr. E no bar, o Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira. Então é isso, rapaziada. Desejamos a todos aí um ótimo jogo. Quem pensa o melhor. Fiquem todos com Deus. E até a próxima.